E goleada! Agora são três gols de vantagem para liquidar a fatura. A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Esteja no plano de jogo deles, a ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. E deixa sua marca no momento certo, a tensão estava alta no jogo e alguém tinha que ter frio. Qualquer jogador mediano tinha mandado essa bola lá na arquibancada, Milton, mas ele mandou direto para a rede. Cristiano Ronaldo, décimo gol! Mérito para a marcação adiantada, a bola ainda fez o gol. Gol! Depois de 64 minutos, é o número 21. Acaba mais, que goleada! Que golaço! É, meus amigos, vai dominar o adversário. O jogo está resolvido. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal! Que golaço! Isso é que é chute colocado. O cara sabia ex...